Olá, vamos para mais uma aula, né? E agora a gente vai falar sobre produtos de higiene, né? A gente já falou, já conversou sobre os cuidados que a gente precisa ter com o nosso corpo, né? A gente já até viu os produtos de higiene que nós usamos, né? Precisamos usar nosso corpo para manter, nosso corpo, né? Para manter ele limpinho. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre eles e a gente vai explorar outras coisas desses produtos de higiene, né? É uma aula que envolve matemática, ciências da natureza. Mas como assim, Proiane, matemática? Uma aula de matemática sobre produtos de higiene? Sim, né? Porque a matemática, ela não é só continhas e números, não. A matemática, ela está presente em nosso dia, em nossa vida, em nosso dia a dia, né? Então a matemática, se a gente observa uma planta, uma flor, a gente pode ver matemática nela, sabia? Né? Se você observar, botar uma lente de aumento assim, lá na margarida, por exemplo, você vai ver dentro ali, no meio dela, várias formas geométricas, né? E formas geométricas têm relação com a matemática, né? Se você for observar o nosso corpo, por exemplo, nosso corpo tem batimentos cardíacos, né? E aí quanto tempo o nosso coração bate em um minuto, né? Quantos batimentos nosso coração bate em um minuto? Então isso tudo envolve matemática, né? Quantas partes nosso corpo tem, né? Então a matemática está presente em tudo na nossa vida, né? Seja na comida que a gente prepara, né? A quantidade de alimento, né? A quantidade de água, certo? Então tudo que está à nossa volta tem a ver com matemática e a prova vai mostrar isso para vocês, tá certo? Então vamos lá. Lembram que a gente já falou, né? Deixa a prova mostrar aqui o tema da nossa aula, a aula de número 78, né? A prova colocou ali uma pessoinha tomando banho. Quem aí já tomou banho hoje? Eu já tomei. Você já tomou o seu? É importante, hein? Depois de acordar, vamos sempre tomar um banhinho para tirar as células mortas e nosso corpo respirar, né? E ficar fresquinho, limpinho, certo? Então lembram que a gente já falou, né? A gente já comentou em algumas aulas sobre os cuidados que a gente tem que ter com o nosso corpo. Um deles, né? É o cuidado que a gente tem que ter para evitar acidentes domésticos, né? E nós vimos também o que fazer em casos de acidente doméstico, né? Que a gente precisa socorrer a vítima, né? E aí nós vimos também os números úteis, né? Que nós precisamos ligar, né? Quando houver algum acidente, quando houver alguma necessidade, alguma emergência em nossa casa, né? Ou no ambiente que nós estivermos. Então nós vimos o número da SAMU, que é 192, né? E aí ele faz socorro se alguém estiver passando mal, né? Se alguma mamãe estiver grávida, estiver dando à luz, a gente pode ligar para ele, né? Se alguém se machucou, algum acidente de carro, alguma coisa, algum acidente, né? Qualquer alguém passou mal, esse é o número que a gente deve ligar. E vocês fizeram aquele lembrete que a gente fez, que a PRO ensinou para vocês naquela aula sobre os acidentes domésticos e para quem ligar em caso de emergência. Então é sempre importante vocês terem, ó, esses números anotados aí, esses telefones anotados e deixar num lugar bem fácil para vocês, né? Lembrarem, pegarem sempre que tiver necessidade, tá bom? Também tem o número do corpo de bombeiros, né? Que a gente viu naquela aula que ele não só, eles não só vão apagar incêndios, né? Mas eles também fazem socorro, né? Se alguém tiver algum, teve algum acidente, né? Se alguém caiu de algum lugar, né? Ou num buraco, alguma coisa assim. Então eles fazem esse tipo de socorro e também nós vimos a polícia militar, né? Que em caso de emergência também eles vão lá para ajudar, né? Para nos orientar e fazer toda a nossa segurança. Então são números que a gente, alguns dos números, né? A gente viu vários outros que são números que nos ajudam a cuidar, né? de nossa saúde, a cuidar, né? De nosso corpo, tá certo? Além disso, nós vimos também na aula sobre os hábitos saudáveis, né? Porque assim, a gente viu que não basta só a gente ter hábitos de higiene, né? Eles são importantes, mas a gente viu também que é importante a gente ter hábitos saudáveis em nossa rotina. que é se alimentar bem, ó, ter uma boa alimentação, né? Então comer comidas variadas, não comer só um tipo de alimento. Vocês lembram que a Pró trouxe aquela pirâmide para vocês, né? A pirâmide alimentar. Então os alimentos que estão na base é o que a gente pode comer muito, que são as verduras, frutas, legumes, né? E os alimentos que estão no topo é o que a gente tem que comer menos, né? Porque são aqueles alimentos bem gordurosos, né? Então a gente tem que ter sempre esse equilíbrio de não comer muito, né? Comidas que a gente não poderia estar comendo tanto, tá certo? A gente também precisa dormir bem, né? Também precisamos beber água com frequência, né? Não beber só quando tá com sede. Quando a gente vai beber água já com sede, é porque nosso corpo ali já tá morrendo de sede. Então tem que beber água várias vezes ao longo do dia, né? Pra não precisar nosso corpo ficar com tanta sede, tá certo? Também, ó, proteger-se do sol usando óculos, se possível, né? Boné, protetor solar. Também, né? Fazer atividade física, né? Hábitos de... Saudáveis como fazer atividade física, brincar, né? Dar preferência a brincadeiras que movimentem o corpo, tá certo? Então esses são alguns cuidados que nós já vimos nas aulas anteriores sobre os cuidados com o nosso corpo, né? Que nós devemos ter, né? E nós vimos também outros tipos de cuidado que são... Que envolvem a higiene corporal, né? Nós falamos sobre a higiene bucal, né? Que é a higiene da boca, que nós precisamos escovar os dentes, passar fio dental, né? Escovar o dente não é uma vez só ao longo do dia, mas a cada... né? A cada refeição, ou pelo menos três vezes ao dia, né? A gente precisa também tomar banhos com frequência, né? Então, como a Pró falou com vocês, se você estuda de manhã, é bom que você tome seu banhinho antes de ir para a escola, né? Para ir bem fresquinho. Quando voltar também da escola, você também se higienizar, ainda mais nesse período que a gente está se prevenindo contra o vírus. É importante ter esse hábito de quando você voltar da rua, chegar... Se foi para a rua, foi para a escola, foi ao médico com a mamãe, foi no mercado, quando você voltar, tem que se higienizar, tem que lavar as mãos, se possível tomar banho, né? O hábito de cortar as unhas, de limpar as orelhas, né? E a Pró falou com vocês a importância de... O cuidado que a gente tem que ter com os cotonetes, né? Os médicos não recomendam a gente usar o cotonete, lembram? Eles sempre recomendam a gente limpar com a pontinha da toalha, né? Também o hábito de antes de ir e depois de ir ao banheiro, lavar as mãos, né? Para evitar tanto levar as sujeiras do ambiente para dentro do seu corpo, quanto sair com sujeirinhas lá do banheiro, né? E sujar outros ambientes. Então, é muito importante, né? E aí vocês também, quem não sabe ainda, né? Se higienizar sozinho no banheiro, é bom pedir a mamãe ou algum responsável para te ajudar a se limpar, porque quando você for à escola, né? Você vai precisar aprender a se limpar direitinho, né? Também, a Pró falou do cortar as unhas, né? É importante não deixar a unha grande para não acumular sujeira embaixo das unhas. E lavar as mãos com frequência. E lembram daquela aula que a Pró ensinou para vocês, como lavar as mãos corretamente, né? Que não é só jogar lá a mão embaixo da torneira e deixar a água cair. A gente precisa gastar um tempo lavando as mãos, né? Então, colocar o sabão, molhar um pouquinho, fecha a torneira, não deixa a água correndo lá solta, não, tá bom? Porque a gente vai ter os hábitos saudáveis, mas também com responsabilidade. A gente não pode estar desperdiçando água, né? Então, coloca um pouquinho de sabão, molha um pouquinho e saboa a mão, né? E aí a Pró falou, né? Que a gente tem que lavar as palmas, as costas das mãos, lavar o meinho da mão, ó. E aí, nesse lavar o meinho, a gente lava também as pontas dos dedos. A gente lava entre os dedos, né? Lava os punhos. E aí, lembram que a Pró ensinou para vocês que o tempo que o recomendado, né? O tempo recomendado para lavar as mãos corretamente é enquanto a gente canta a música Parabéns para você duas vezes, né? Ou então você contar até 30, mais ou menos, né? Então, vai lá um, dois, três, né? Até chegar no número 30 e aí sua mão vai estar bem higienizada. Tá certo? Também, ó, não só cortar a unha da mão, não. Cortar a unha do pé, né? Toda vez também que você tomar banho, tem que enxugar entre os dedos para não ficar, ó, com chulé, né? Então, são hábitos que a gente adota para cuidar do nosso corpo, né? Então, a gente, a Pró falou de como evitar acidentes domésticos, a Pró falou dos cuidados, dos hábitos que nós precisamos ter com o nosso corpo, né? Também é uma forma da gente se proteger, se prevenir, né? De acidentes, da gente ter algum problema de saúde no futuro. Então, a gente tem que ter todos esses cuidados, tá bom? E aí, para a gente fazer, adotar esses cuidados com o nosso corpo, a gente faz uso de alguns produtos, né? Aqui a Pró lembrando para vocês, ó, por que a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Para ter bem-estar, para ter saúde, para ter higiene, né? E para a gente fazer essa higiene, para o nosso corpo ter bem-estar, né? E ser saudável, a gente usa, a gente usa esses, né? Ou outros, né? Objetos, a gente usa a tesoura. E para que ela serve? Para cortar as unhas, né? A gente usa um pente, que é para pentear o cabelo, né? O algodão, que é para você limpar a pele, passar um olhinho no rosto. Ou então, você limpar alguma parte do seu corpo que está machucado. Então, o algodão é bem útil para isso, né? Quando o bebê é pequenininho e a mamãe vai limpar o umbigo da criança, a mamãe limpa com um tipo de álcool. Limpa o umbigo para ele cicatrizar mais rápido. Também tem a toalha, né? Que nós usamos para enxugar o nosso corpo, enxugar as mãos. E aí, lembrando que, se você usar uma toalha, né? Dessa aqui, para enxugar a mão, ela tem que ser só sua, né? Geralmente, as crianças levam para a escola, né? Uma toalhinha para enxugar as mãos e botá-la na mesinha na hora que for lanchar. Então, essa toalhinha tem que ser lavada com frequência, né? Então, você não pode lavar hoje e aí ficar a semana toda. Assim que você usou, você tem que lavar novamente, tá certo? E só você utilizando. E se for em casa, a mesma coisa, né? O recomendado é que cada pessoa tenha a sua toalha, né? Porque cada corpo vai ter suas próprias bactérias, né? E aí, a gente não pode estar compartilhando a nossa toalha. O cotonete, né? E aí, a PRO lembra de novo. O cotonete é bom para limpar essa parte de fora da orelha, né? Não estar dentro do ouvido. Porque pode empurrar a cera e isso vai fazer o seu ouvido ficar inflamado, ficar doendo. Então, limpa só a parte de fora, né? Limpar o umbigo, que é importante também. Tem partezinhas do nosso corpo que é como uma sujeira, né? E a gente tem que estar sempre limpando eles. Então, a escova de dentes, né? Que nós utilizamos, que também é um objeto pessoal, né? Não pode ser compartilhado nem com a mamãe, nem com o papai. Cada um tem que ter a sua escova, tá certo? E a escova de cabelo também, que é para deixar o nosso cabelo, nosso look bem bonitinho, né? Bem arrumadinho, tá certo? E aí, ó, aqui a tesoura. Vamos ver o nome, ó. Tesoura, né? A PRO trouxe aqui os nomes dos objetos, né? A toalha, né? Que a PRO falou com vocês. O ideal é que, por exemplo, quando você estiver na escola, o ideal é que lá na escola tenha um papel, né? Para você enxugar, ainda mais agora. Se você puder levar para a escola para enxugar a sua mão, aí só você usa, tá bom? O pente, ó. Pente. E aí a PRO lembrou aqui, quando era criança, né? Que às vezes acontecia de um coleguinha estar com piolho, aí passava para o outro. Eita, que era uma coceira na cabeça. E aí, geralmente a mamãe limpava, lavava o cabelo e passava um pentinho bem fininho, que era para tirar os piolhos, tirar a lêndia, né? Então, para a gente evitar esses bichinhos em nossa cabeça, a gente precisa estar lavando a cabeça com frequência, né? Desembarassando, penteando, né? O ideal é que ao ir para a escola a gente vá com o cabelo mais presinho, né? Para não evitar até se expor, né? O contato com o piolinho, né? E o cotonete, né? Que é esse palitinho com o algodão na ponta. O algodão, né? Para eu repetir o tesouro aqui. A escova de dentes, né? Lembrando que cada um precisa ter a sua, né? E trocar, né? Com frequência. Então, quando ela começar a ficar descabelada aqui, ó, aí é um sinal de que ela já passou do tempo de ser trocada, né? Não esperem ela ficar toda descabelada para trocar, não. Tá bom? Porque aí quando ela está descabelada, ela já não está escovando nada. Ela tem que estar bem retinha para ela poder escovar direitinho. Faltou o fio dental aqui, né? O fio dental é um objeto importante para a limpeza dos nossos dentes, né? Então, o fio dental vai onde a escova não alcança, né? Então, tem dentinhos da gente que fica bem lá atrás, né? Que fica bem apertadinho. Que aí entra um fiapinho de carne. E aí você precisa limpar, tirar aquela sujeirinha, porque senão ela pode, né? A cara vai corroer no dentinho, tá bom? Aqui também tem a escova, que a Pró já falou, né? Para pentear os cabelos. E agora a gente vai falar dos produtos de higiene, né? A gente falou dos objetos, né? E a gente vai falar agora dos produtos de higiene. Antes da Pró falar dos produtos de higiene, Você faz uso de quantos... Deixa eu voltar aqui no slide. Rapidinho, para mostrar para vocês. Eu quero saber quantos desses aqui... Quantos desses você faz uso no seu dia a dia? E quantas vezes você usa aí? Por exemplo, a tesoura, né? Você costuma usar ela uma vez na semana, duas vezes na semana, a cada 15 dias, né? Você tem unha que demora de crescer mais, né? A unha da filha da Pró cresce toda semana. E toda semana a Pró tem que estar lá cortando, porque senão você arranha, junta sujeirinha, né? Ainda mais para quem gosta de brincar de massa, de modelar. Então você usa quantas vezes a tesoura? Você não, criança, né? Essa tesoura aqui de ponta, quem tem que usar é um adulto, né? Para você não se machucar. Quantas vezes você usa a sua toalha de tomar banho, né? Quantos banhos você toma por dia? Aí você... Quantos banhos você tomar? Vai ser a quantidade de banhos que você vai usar a sua toalha de banho, né? O cotonete, quantas vezes você usa? Quantos você usa? Tá bom? Pensa aí com a Pró. E o pente? Você penteia o cabelo todo dia? O cabelo de quem é cacheado igual o da Pró, a gente desembaraça quando a gente lava, né? Então a Pró lavou ontem, e aí, ó, tá aqui. A Pró veio trabalhar, a Pró penteia o cabelo cacheado de outra forma, né? Então, quem tem cabelo cacheado não usa o pente todo dia, né? Só usa no dia que tá lavando. Mas quem tem o cabelo ondulado ou liso, usa com mais frequência o pente, a escova, né? É mais fácil de pentear. Se a Pró for desembarassar aqui o cabelo, primeiro que vai doer, né? Porque o cachinho tá aqui todo amarradinho. Então se a Pró passar aqui, vai doer. Então a Pró não usa tanto, tá bom? O algodão, você usa algodão? Quantas vezes você usa? E a escova, né? Escova de dente. Quantas vezes você usa a sua escova? Se você tá usando só uma vez durante o dia, você tá usando pouquinho, tem que usar mais, hein? Então observe, se você tá utilizando, por exemplo, a escova de dentes e a toalha, uma vez só durante o dia, você precisa aumentar essa quantidade, certo? Então tomar mais banhos, né? E escovar mais vezes o seu dentinho. Toda vez que você terminar de comer, você vai lá escovar. Essa quantidade aqui de creme dental, ó, tá muito, não precisa disso tudo. Tem que ser só um pouquinho. A quantidade é como se fosse um grão de feijão, sabe? De ervilha, um grãozinho pequenininho, uma bolotinha de creme dental, tá certo? Não precisa ser muita, não. Agora vamos falar dos produtos, tá certo? A Pró vai passar aqui, pra gente voltar lá pro slide. Pronto, aqui os produtos de higiene. Aí a Pró vai fazer a mesma pergunta pra vocês. Esses produtos aqui, quantas vezes você utiliza ele, né? O shampoo, por exemplo, você tá utilizando quantas vezes na semana, né? E aí, de novo, quem tem cabelo cacheado, é diferente a quantidade de vezes que lava. Aí tem que ter mais cuidado, né? Pra não deixar sujeirinha, né? Não, quando começar a coçar, porque já passou da hora de lavar, né? Quando, agora que a gente tá no calor, né? Chegou a primavera, e aí vai chegar em breve o verão. Então, a nossa cabeça tende a suar mais. Então, tem que lavar o cabelo com mais frequência, né? Então, aqui a Pró colocou o shampoo. O protetor solar, né? A gente usa pouco o protetor solar, só que a gente deveria usar mais, né? E o protetor solar deveria ser um produto que deveria ser bem mais barato, porque ele é caro, né? E deveria ser até gratuito, porque é pra evitar, né? Quando a gente se expõe, quando a gente toma muito sol, a gente pode ter câncer de pele, né? Então, a gente deveria usar o protetor solar com muito mais frequência, né? Tem gente que usa só quando vai pra praia, quando vai pra piscina, né? E a gente deveria... Os médicos, eles falam que a gente tem que usar todo dia, até se estiver chovendo, até se estiver nublado, não precisa ter sol, não, pra usar protetor. Sabia disso? Pois é. O papel higiênico, esse aqui, eu tenho certeza que a gente usa várias vezes no dia, né? A gente não usa só uma vez, a gente usa várias vezes, né? Aqui o creme dental, e aí o creme dental, lembra lá da escova, né? Se você está usando uma vez a escova, quer dizer que você está usando só uma vez o creme dental. E tem que usar quantas vezes? No mínimo, ó... No mínimo, três vezes, ou a cada vez que você comer. O sabonete é outro. O sabonete quem aí está usando o sabonete uma vez só no dia pra tomar banho? Toma mais banhinho, pro seu corpo ficar bem saudável. Desodorante, né? E aí, crianças, né? Geralmente da idade de vocês, não usam ainda desodorante. Geralmente quem usa são os adultos, né? Porque o corpo da criança ainda não produz odor, né? Mal odor, como o corpo do adulto produz. Então, geralmente, as crianças não usam esse desodorante. E, geralmente, as crianças usam esse aqui. A Pro ama esse perfuminho aqui, ó. Quem aí conhece? Tão gostoso, né? Que é a ceiva de alfazima. É tão gostosinha. Depois toma um banhinho, né? Quantas vezes você está usando a ceiva? E aí só tem que usar depois de tomar banho, né? Porque senão mistura com o suor e não fica legal o cheiro, não. Então, quantas vezes você está usando ele, né? Então, a Pro vai fazer um alerta pra vocês aqui agora, né? Esses produtos aqui, ó. Eles são importantes pra nossa saúde, né? Pra o cuidado com o nosso corpo, mas a gente tem que ter alguns cuidados com ele, tá certo? Olha só. É preciso ter cuidado com esses produtos. produtos de higiene para evitar acidentes domésticos. Vocês lembram daquela aula que a Pro falou de acidente doméstico? Que o lugar que mais acontecem, os lugares que mais acontecem acidentes são a cozinha e o banheiro. O banheiro é o segundo lugar que mais acontece acidente, né? Então, geralmente, é no banheiro onde a gente guarda esses produtos, né? E a gente precisa ter cuidado com eles. O Pro, eu preciso ter cuidado com o sabão? Eu preciso ter cuidado com o perfume? E com o creme dental? Sim, precisa ter cuidado. E a Pro vai explicar por que precisa ter cuidado, tá certo? Se você estiver aí, né, perto de você, ou pede a mamãe, pede alguém que vá buscar pra você o seu shampoo, ou algum desses produtos aí, ó, que a Pro tá mostrando aqui no slide, tá certo? Pode ser o creme dental, pode ser o perfume, pode ser o detetorante, sabonete, aquela embalagem do sabonete. Qualquer um que vocês tenham aí, né, peguem aí que a Pro vai explicar uma coisa pra você, certo? Então, essa aqui, ó, é a embalagem do sabonete, né, ou, perdão, do shampoo, né, um shampoo infantil. Como é que a Pro sabe que é um shampoo infantil? Ó, tem o nome aqui dele, Kids. Geralmente, quando os produtos são feitos pra crianças, tem aqui o nome, ó, Kids, tá certo? Então, quer dizer que é um produto que tem uma composição, né, que ele foi feito pra o corpo da criança, né, porque um produto que é feito pra um adulto, ele tem uma composição, né, tem elementos que podem machucar a pele da criança. Então, esse aqui quer dizer que ele foi pensado pra pele sensível da criança, tá certo? Você já pegou o seu produto aí que é a Propediu? Pronto. Então, observem, ó, que a embalagem aqui do shampoo, ó, ele vem um rótulo, né? Geralmente, os produtos de higiene, eles têm rótulo na frente e atrás, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês também o álcool, ó, que tem todo produto, tem esse rótulo, ele é obrigado a ter esse rótulo, né? E nesse rótulo vem algumas informações, tá certo? Então, vem informação, ó, de data da validade, né? Então, a gente não pode usar produtos de higiene, nenhum produto, né, seja comida, seja produto de higiene, como a gente tá falando, né, seja produto de limpeza da casa, a gente não pode usar se eles passarem da validade, né? Porque quem produziu, quem fabricou esse shampoo, ele sabe o dia, né, que ele fez e ele também sabe o dia que aquele produto, até quando aquele produto vai estar funcionando, né? Então, se você usar fora da data de validade, possa ser que aquele shampoo não esteja mais limpando o seu cabelo como ele deveria, né? Pode ser que a comida não esteja tão boa como deveria, então, a gente tem que obedecer a data de validade dos produtos e pode ser até que se você usar esse produto fora da validade, ele possa fazer mal para a sua saúde, né? Pode dar alguma alergia, pode dar alguma dor na barriga, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter para evitar acidentes, né? Então, a gente olhar sempre a data de validade e onde é que eu vejo isso? Na embalagem, né? Ou no rótulo, nessas informações aqui, ou na embalagem. Às vezes, vem na própria garrafinha aqui, ó, nesse álcool, já tem dizendo aqui, ó. Não vai dar para vocês verem, mas aqui vem dizendo quando é que vai vencer o álcool, né? Outra coisa que vem na embalagem desses produtos é a data de fabricação, para você saber quando foi que ele foi feito, né? E, às vezes, né? O sabonete é assim. O sabonete só diz o ano que ele foi feito. E aí vem a informação. Vence com 12 meses, né? Que é um ano. Vence com 24 meses, que é dois anos. Então, aí a gente vai fazendo as contas, tá certo? E aí você vê qual é o prazo de validade dele. Mas a maioria dos produtos já vem com a data de validade e a data de fabricação. Como esse álcool aqui, ó. Vem o dia em que ele foi feito e o dia em que ele vai vencer. Outra informação importantíssima que vem na embalagem é o lote. O que quer dizer isso para o lote, né? É o número que vai identificar, né? Todo produto que é fabricado numa indústria, ele precisa ter essa informação. Por quê? O número do lote vai dizer quem foi que fez, quem foi o funcionário que fez aquele produto, né? E todos, por exemplo, naquele dia, né? Naquele dia que foi fabricado, foi fabricado sem shampoos naquele dia, naquele horário, por aquele funcionário. Então, se acontecer algum problema com aquele shampoo, né? Aí o dono da empresa vai saber, ó. É o lote 1 que está com problema. Então, a gente vai tirar o lote 1 do supermercado, né? Foi o lote 10. Então, a gente vai tirar o lote 10. A gente não precisa tirar os outros. Só tira os produtos daquele período que foi fabricado. Tá certo? E o importantíssimo, né? É a faixa etária, né? Esse shampoo, como a Pró explicou pra vocês, ele tem a informação do Kids, né? Pra sinalizar pras mamãs, pros papais, que é feito pra criança. Mas nem sempre os produtos vão ter esse nome lá, Kids, né? Então, como é, Pró, que minha mãe vai saber, como é que meu pai vai saber que esse produto é bom pra criança ou não? Pela faixa etária, né? Geralmente, os produtos falam lá proibido para menores de 2 anos, Uso para crianças acima de 3 anos, né? Então, é importante essa informação pra gente saber, né? Por exemplo, no desodorante tem informação proibido, recomendado ficar fora do alcance de crianças. Quer dizer que criança não pode estar manipulando, né? Mexendo naquele produto, muito menos usando. Então, a gente tem que observar também essa informação. Então, toda vez que vocês precisarem, né? Foram comprar, tiver em casa, a Pró recomenda que vocês observem essas informações na embalagem. E aí, pra praticar, né? A Pró trouxe essa tabela aqui pra vocês, né? E aí vocês podem fazer esse exercício aí em casa também, com os produtos que vocês têm em casa, tá bom? Então, o que é que vocês vão fazer? Vão fazer essa tabela, vocês vão colocar o produto, né? E aí vocês podem colocar o nome do produto ou o desenho do produto, tá bom? Vocês vão colocar também a data de fabricação, ou seja, em que dia foi que ele foi feito e a validade. Aí a Pró colocou aqui os exemplos, tá bom? Ó, o shampoo e a Pró recebeu o nome, ó, shampoo e colocou a data que ele foi feito, ó, 5, né? O mês 5 de 2020, né? Qual é o mês 5, ó? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então, eu sei que ele foi feito em maio do ano passado. E a validade dele, ó, vai vencer no mês 9 de 2022. Então, se maio é o mês 5, ó, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, vai vencer em setembro do ano que vem. O crime dental, ó, quando foi que foi feito o crime dental? Ele foi fabricado esse ano, ó, 2021, no mês 4. Janeiro, fevereiro, março, abril. Foi feito em abril desse ano. Ele vence quando? Ó, no mês 5 do ano que vem, de 2022. Qual é o mês 5 que a gente falou? Mês de maio. O último produto, ó, é o sabonete. Quando foi que ele foi feito? Mês 11, ó, o penúltimo mês do ano, que é novembro. Foi feito em novembro de 2020. Vamos ver quando foi que ele venceu, ou vai vencer, ó. Mês 5 de 2021. Qual é o mês 5? É o mês de maio. A gente já tá em outubro, né? Então, esse sabonete tá o quê? Vencido. Então, a gente não pode mais usar esse sabonete, tá certo? Então, é essa a importância, né? Da gente ver a embalagem dos produtos, né? Pra gente sempre se prevenir, cuidar do nosso corpo com segurança, né? Então, observem sempre as embalagens do produto, vejam os ingredientes, né? De como foi feito esse produto. Peçam ajuda a papai, a papai e a mamãe, né? Por exemplo, quem tem alergia, né? Tem que observar todo o rótulo, né? As informações que tem no rótulo dos produtos. Porque se tiver algum produto que faça mal pra sua saúde, você já não usa, né? Então, é importante vocês usarem. Perceberam... Vocês lerem, né? Perceberam a necessidade da matemática em nossa vida? Então, viram que a gente leu os números, né? Nos rótulos, as quantidades de produtos, né? As rotinas que a gente tem que ter de saúde. Tudo isso em nova matemática, né? Então, a gente precisa ter... Adotar hábitos saudáveis e também ter cuidado com os produtos de higiene que nós usamos. Tá bom, gente? Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que você cuide muito bem do seu corpinho. E a gente se vê na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.